Olá, tudo bem com vocês? Lançado em 1970, o Coupé TL, turismo luxo, logo tornou-se um dos maiores sucessos da Volkswagen no Brasil, desenvolvido por Márcio Lima, Pian Castelli e José Vicente J. Novita Martins, o modelo 107 foi o primeiro do departamento de estilo da VW, iniciativa do então presidente Rudolf Leite. O TL era o terceiro e último membro da família 1600, apresentado em 1968 com o modelo homônimo, sedã de quatro portas, e complementado em 1969 com a 1600 Variante, Perua. Eram equivalentes ao modelo tipo 3 alemão, mas com um desenho exclusivo local. Inspirados no projeto é a 97, descartado na Alemanha e aproveitado aqui. Sobre demais, o sedã de quatro portas 1600 acabou ofuscado pelos irmãos mais novos e por rivais mais bonitos, como o Ford Corsel. Deixou de ser produzido em 1971, após 38.028 unidades em pouco mais de dois anos. Apesar disso, continuou o favorito dos taxistas, graças à robustez, ao baixo custo operacional e à praticidade das duas portas extras. Já os outros dois, Variante e TL, mostravam que seguiram a trilha de sucesso do Fusca. Para manter o interesse do público, eles foram reestilizados em março de 1971. A enorme aceitação fez a Volkswagen antecipar a produção da linha 1972 para junho. A maior novidade, porém, era o modelo 109, um TL de quatro portas. Entre sem pedir licença, dizia a publicidade da época, ratificando que a praticidade do sedã 1600 estava de volta em um formato mais belo e racional, capaz de agradar não apenas os taxistas como também as famílias em busca de melhor espaço interno. Esse critério funcional é facilmente compreendido quando comparamos o interior dos dois modelos. O caráter utilitário da Variante era reforçado pelo banco traseiro estreito e com encosto quase vertical. Essa configuração favorecia o volume do porta-malas possibilitado pela terceira porta, tornando a perua ideal para uma família com crianças pequenas. No caso do TL, acomodava três adultos atrás, que viajavam com maior conforto devido aos 5 cm a mais para as pernas e encosto traseiro em posição mais relaxada, diminuindo a chance de baterem com a cabeça no teto. A pequena dimensão das portas traseiras era compensada pelo bom ângulo de abertura. O maior conforto não prejudicava a capacidade de carga. Limitado pelas caixas de roda e pelo tanque, o porta-malas dianteiro comportava 267 litros. O traseiro levava 344 litros, beneficiando-se do bom aproveitamento de espaço proporcionado pelo ruidoso motor Boxer a ar de 1,6 litro. O problema sonoro era gravado pela admissão dos carburadores e amplificado pela localização, logo atrás do banco traseiro. Compacto, o motor era notável pelo alto torque e bom rendimento. O consumo oscila entre 8 km por litro na cidade e 12 na estrada, conta Nicola Labaté, dono do TL modelo 1972 que ilustra a reportagem. O comportamento dinâmico previsível era outra vantagem do TL, subestersante, mas com tendência ao sobresterso no limite da aderência, quase neutro para um automóvel de tração traseira. A dirigibilidade era favorecida pela direção leve e precisa e pelo câmbio de quatro marchas, com engates curtos e rápidos. O modelo 1973 recebeu saídas de ar nas colunas traseiras e passou a ser oferecido em duas faixas de preço, chamadas informalmente standard e luxo, esta última facilmente identificada pelas lanternas traseiras duplas. Entre os opcionais, estavam pintura metálica e estofamento nas cores areia, castor e vermelho, além do tradicional preto. Mas a concorrência interna afetou o TL, com a espaçosa Brasília em 1973 e o moderno Passat em 1974. Mais rápido, Veloz e estável, o novo VW refrigerado a água ganhou carroceria de quatro portas em 1974. Mais rápido, Veloz e estável, o novo VW refrigerado a água ganhou carroceria de quatro portas em 1975, encerrando de vez a carreira do TL. Se gostou compartilhe deixe seu like e se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir!